A nossa equipe acabou de chegar aqui no local onde vai acontecer mais um festival da Pisa Menos. Um evento com muita atração musical. Aos poucos, a galera vai chegando, vai se aproximando e vocês vão acompanhar agora como foi esse grande evento no quinto aniversário da Pisa Menos. E tu veio por quem? Pela Valesca, pelo Livinho. Pelo Livinho, lógico. Ao todo, são mais de 20 anos de carreira e diversos hits que até hoje fazem o maior sucesso. Eu estou falando dela, a musa Valesca Popozuda, uma das atrações de hoje do Festival da Pisa Menos aqui em Porto Velho. Confesso que mais cedo olhei suas redes sociais e vi que você chegou pela manhã. Você já tinha vindo em Porto Velho outras vezes? Então, agora antes de sair do hotel, eu lembro sim que eu já tinha vindo. Quando eu vi na agenda, eu falei, nossa, eu fui mais muitos anos atrás. Acho que as redes sociais não eram nem tão ativas assim, né? Mas na época da gaiola. E aí, agora antes de sair do hotel, tinha umas meninas me esperando lá no saguão. E elas foram nesse show meu, né? Da época da gaiola. Tem alguma música, assim, que não pode faltar hoje? É, acho que Beijinho no Ombro, que todo mundo espera. É a minha preferida. Eu vou para o baile de sainha, né? Procurar o Negão. Deixa eu te dar um abraço aqui, vem cá. Ai, meu Deus, eu vou ficar nervosa. Conversando com a gente. Eu estou muito nervosa. A gente vai andando e se conversando, a gente sai, ele vai, a gente vem. O que você achou do show da Valesca? Me surpreendeu. Eu não imaginava que seria desse jeito. Achei incrível. Maravilhoso, eu vim ano passado, vim esse ano, está melhor do que ano passado. Eu acho que foi mais do que as minhas expectativas, né? Foi uma coisa que eu não estava esperando. Está mais do que o esperado, hoje está um arraso. Cara, o show está maravilhoso, a organização está perfeita. Maravilhoso, maravilhoso demais. Dançamos muito. Maravilhoso, maravilhoso demais.